Você lembra como foi que você conheceu a AMBRA? Eu conheci a AMBRA, sendo bem honesto, pelo LinkedIn. Eu vi que havia o processo seletivo de professores da AMBRA pelo LinkedIn, estava aberto, na verdade era uma inscrição, e eu fiz a inscrição e participei do processo seletivo. Fiquei, no primeiro momento, até realmente muito bem impressionado pelo processo seletivo, que são cinco etapas, mas é um processo efetivamente sério, com análise curricular de início, depois uma prova de aula, entrevista. Então, eu achei bacana, porque eu, de fato, não conhecia absolutamente ninguém na AMBRA. Então, senti que foi um processo idôneo, imparcial, e foi realmente um bom casamento, é o que a AMBRA queria naquele momento, e o que eu também podia oferecer com o meu currículo, com as minhas habilidades e competências como professor. E eu lembro que você comentou com a Bianca também do processo seletivo, não foi? Na época que você fez a inscrição, você comentou com ela, e ela também fez a inscrição, e curiosamente vocês atuam, vamos dizer assim, em áreas bem parecidas, e se candidataram no mesmo momento. A professora Bianca é uma referência em processo civil aqui no Rio de Janeiro, e avisei para ela na época, que estava aberto, e a gente se inscreveu no mesmo momento. E fomos chamados também, basicamente, do mesmo momento para lecionar. Salvo engano, a disciplina dela sucedeu a minha, a disciplina dela de negociação, e a minha de arbitragem sucedeu a minha. E assim, nós dois, ninguém conhecia ninguém na AMBRA, e realmente o processo seletivo foi bem sério e bem idôneo. Isso a gente ficou muito feliz e satisfeito, em ver a seriedade com que a AMBRA tratou os professores e os candidatos, naquele momento ainda, a docente do seu programa.